E a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, TST, Marcelo, condenou ontem o Bradesco a indenizar uma funcionária em R$ 20 mil após ela e os outros colegas serem chamados por um gerente de esnobes, improdutivos e velhos. A bancária era empregada do Banco Estado da Bahia, o Baneb, privatizada em 1999. Para a turma responsável pelo julgamento, o fato da discriminação ter sido direcionada a um grupo não isenta o Banco de reparar o caso, classificado como assédio moral. Pois é, você vê aí que há uma proteção muito grande em relação à imagem, à intimidade do trabalhador. O Tribunal do Trabalho, que tem aí a sua abrangência nacional, o TST, acabou então aí condenando o Banco por uma discriminação. Hoje também tem a discriminação estética. A pessoa que vai com barba trabalhar e o banco tem lá um regimento, por exemplo, que pede para que não vá de barba, é uma discriminação estética. A pessoa tem direito à sua vestimenta, à sua forma de se comportar, de se expor, de se expressar. Pode ter tatuagem, pode ter barba, não pode ter discriminação. Então... Obrigado.